Fala galera, beleza? Hoje vamos dar uma voltinha de moto aí, tirar a teia de aranha das motos Vou andar aqui atrás de casa no mato, ó o Hebe aí também, vai andar Manda um alôzinho aí Beleza, aí já tá preparado, Márcio, Verledius lá do outro lado Manda um alôzinho aí Hoje o rolê vai ser de 450 Vocês vão ver como é que vai o negócio Aí ó, primeira, pegou, vambora E aí 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 Vai embora Faz um bom tempo que nós não andemos aqui Daí tem muitos lugares que estão sujos Pau no meio Hoje eu estou campeão para apagar a moto E aí Eu baixei a lenda dela antes E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.